Fala aí pessoal, voltando com a série do Yoshi, o Bully World, a gente está no último mundo aqui, no mundo 6 e paramos no primeiro forte aqui, na fase 4, vamos jogar ela agora, não é tudo de graça, então a gente pode jogar normal Vamos continuando aí, como eu falei no vídeo anterior, esses últimos vídeos aqui eu não vou fazer as 4 fases por vídeo porque demora muito e eu tomei sem tempo pessoal Copas Dançantes Tá, espero que não tenha nada de tempo Valeu Manda outro Ih, não tem nada Achei que ia ter Ih, nada também Aqui tem Ih, errei Caramba, velho, como que eu errei assim? Ok Sai fora, demônio O bagulho vem atrás, velho Sai Sai fora Bom, eu acho que continuou assim Tá, cadê a primeira florzinha, velho? Ah, ai é nóis Ah não, brincou Que bagulho sacana, velho Valeu pela carona Achou eu que não tem mais nada aqui, né? Beleza, passamos Caramba, esse forte aqui é difícil, velho Tava tomando um golinho de café aqui Tava tomando um golinho de café aqui Fiz um Um caputino pra mim Putz, esse bagulho é gostoso, velho Ah, ai meu Deus Caramba, velho É o nepto desse castelo, velho Boa, garoto Boa, garoto Aí, boa Cara, não sei se era mim ter feito isso Mas tudo bem Eu tô pretendendo voltar Vou falar bem a verdade pra vocês Não, agora eu morri Agora eu morri Ah, não Porque eu não entrei naquela Eu não tinha entrado no Naquela porta, velho Eu fiquei encanado em ter alguma coisa lá, velho Ok Merda Vou ter que morrer, velho Eu não tô sem casca, mano Tô mancada Sem casca, não sei em lã Vamo aí Caramba Caramba Caramba, velho Nossa, consegui Velho do céu Como foi difícil essa parte Ok Fodeu Caramba Caramba, velho Meu cu Ah, mentira Ah, mentira, cara Que jogo difícil, mano Ok Fica de boa Ok Calma aí, gente Ok Boa Beleza Vamo pegar aqui O máximo de coisa Que eu posso pegar aqui Calma aí Eu não preciso nem sair daqui, velho Nossa Como eu fui burro Aquela hora, velho Eu não preciso nem sair daqui De cima, ó É só ficar aqui em cima Aqui, ó De boa Vou até encher minhas lãs, cara Que vai que eu preciso ir pra frente daqui Valeu Nossa Como eu fui burro aquela hora, velho É nóis Boa Nossa Como eu não morri ali Eu não sei, velho Tem nada também Ok Ok Aí é nóis Caramba, velho Que dificuldade Ok 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 Boa Yoshi Dois já tá bom Ih, não tem nada Achei que ia ter alguma coisa aqui, velho Tá, vamo aí Nossa Nossa, velho Que fase difícil De boa aí, mano Valeu 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 Falou Cara, eu tô achando que eu vou voltar aqui Tá Deixa eu pensar Tá, deixa eu pensar Valeu Valeu Falou Nossa, mano Depois que eu percebi que eu tava fazendo cagada Mas tudo bem Entendeu por que eu deixei pegar depois, velho Uh, boa Boa, garoto Valeu Mano Mano Esse Ah, não Mentira Aí é nóis Aí é nóis Aí é nóis Aí foi nóis, hein Monstrão agora, hein Não tô gostando Ui, catei, velho Nossa, catei Mentiu Não, não tem mesmo? Mentira Não tem estrelinha aqui? Ah, eu tô... Ah, velho Fala, eu tô meio porrada no finalzinho ali Uma mancada, mano Vamos aí Quem será que é o chefe? Será que ele vai dar casco com tudo? No negócio Eu vou ter que deixar ele cair? Nossa, ele tem um bagulho nas costas, velho Toma Vai Ó, agora Errou Errou Será que eu tenho que acertar as costas dele? Pode ser, né? Aí, ó Tem que acertar as costas dele mesmo Como é que eu tô dando estetística, velho? Nossa, faltou um bagulho só, velho Que mentira Não, mentiu, né? Não, mentiu, né? Não, mano Não pegou em mim aquele negócio Sai fora Ah, velho Ah, velho Que mentira Olha que mané Eu posso bater antes Nossa, que raiva que eu fiquei com o dele agora, velho Mentira, cara Muito mentiroso isso Nossa, faz o que lembrou aquela do Super Mario World, cara Essa parte aqui Que vinha esses bagulho de todos os lados, mano Sai fora, bichão Você tá louco? Toma Ai Ah, tomei duas porradas dele, mano Mentira, mano Mas cadê os bagulho? O importante é isso E achei É nóis Cara, essa fase aqui foi Tensa, mano Foi tensa Da hora Curti, curti E aí, carrega Toma aí, galera Tava vendo se tinha alguma coisa importante no celular, né? Vocês estão ligados que Eu tô aqui, mas Estamos De olho no celular, né? Toma aí Eu achei gay, mano Não gostei dele, não Vamos pra fazer Cinco Putz, cara Quase consegui 100% na fase anterior, hein? Mas não, sim Ia faltar uma estampa Não sei Eu não deixei uma estampa, velho Eu achei que tinha catado tudo, mano Que merda Isso que faz? Como será que eu pego isso aqui, velho? Sei lá eu como que eu pego isso aqui, velho Eu entrei Ah Agora faz sentido Ah Eu achei que ele não fazia nada É nóis, hein, velho Ah, sem maldade Eu vou entrar aqui de novo Catar mais uns bichinhos Porque eu me perdi, velho Valeu Não, mano Ah, não consegui catar, não Foda-se Passei Caramba, esse último mundo aqui tá como? Cruel, hein, mano Mas são bem manézinhos mesmo, né? Não, né? Ok Ok, ok, ok Aceito Passamos Passamos, velho Passamos Aceito Olha que florzinha do... Sem vergonha, velho Sem vergonha essa florzinha E eu acho que tá com medo, mano Agora que eu percebi Ah, mentira, cara Eu não vi esse bagulho ali Eu pulei direto pro bagulho Eu como sou burro, mano Sai Tá, a chave tá ali Ok Ok Beleza Muito bem Aceitava um save point agora também, viu, mano Muito ainda Ai, que susto Como eu vou acertar esse bicho aqui sem olhar pra ele, hein, mano Eu preciso daquela parede ali pra acertar ele Eu preciso tá ali, ó Ali embaixo Agora fodeu, galera Caramba, velho E agora? Se eu entrar ali Eu vou Ah, mano Essas fases é muito foda, velho Será que é algo aqui pra trás que eu perdi, velho? Não É pra frente mesmo Caramba, velho Aí é nóis Beleza Mano, rabo, velho Mó demora pra eu conseguir fazer isso É nóis Beleza Agora vai rolar um save, né Mano Que fase, hein Beleza Ah, mano Ah, mas que merda, velho O problema é que só tem mais um, hein Vamos aí Valeu Da hora Não tem pra pegar isso aí Nossa, velho Nossa, velho Nossa senhora, velho Pior que eu tô quase morrendo, mano Falou Valeu É nóis Fantasminha camarada Caramba, velho Caramba, velho Problema mental Ah Tem umas... Nossa, eu nem vi as portas, velho Calma aí Calma aí Muita calma nessa hora, velho Eu nem vi essas portas, velho Vamos aí Só pra ter certeza, né, mano Será que tem alguma coisa mais da hora, né Mas não tinha, não Vamos aí Caramba, velho Essa fase aqui tá trash Ok Ok Fiz errado essa merda Mentira, mano Mentira, mano Serve Não, não serve não Aceito Puta que pariu Puta que pariu Amigo Foda-se Foda-se Já errei o bagulho Vai, chega aí Não, chega mais Aê Não, tem que ser no terceiro aqui, ô animal Vai Ai, ai Boa Aí sim Ok 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 Boa Consegui Boa, garoto Foi mais ou menos Não vai conseguir Caramba, velho Que bagulho difícil Mano E a fase não acaba O melhor é isso Que a fase não acaba, velho Mentira, né, mano Mentira, né, mano Vai Vai, vem, vem, vem Vamos, mano Nossa, que fase comprida, cara E chata Não tem nada aqui, velho Já é isso Caramba, velho Caramba, velho Foda-se Meu Deus, velho Não Será que ele volta? Volta o cacete que volta, né, mano Cara, que fase chata, mano Essa foi chata Chata pra cacete Mano do céu Faltou uma florzinha e um... Ó, bagulho, eu sabia que faltou o último, né Pelo menos peguei todas as estampas Nossa, essa fase foi horrível, cara Horrível, horrível, horrível Caramba Roroso, horroroso 6 e 6 Bom, pessoal Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar um like aí Se vocês adoraram Ativem as notificações do canal Assim vocês ajudam demais E veem os vídeos novos quando eu lanço E se é a primeira vez que vocês estão vendo no canal Se inscrevam nele No próximo vídeo Iremos fazer a fase 6, 6, 7, 7 E provavelmente a última fase aqui Se não liberar mais nada Então a gente faz essas três Ou encerremos antes Um pouco antes Mas é isso, então, pessoal Vou ficando por aqui Ó, lembra realmente Um quarto de criança Isso aqui, velho Lembra muito Um quarto de criança Isso aqui, velho Muito, muito, muito Aqui é tipo a gaveta Tá ligado? Esse é o chão aqui Ó, lembra muito, cara Papai de parede E tal Os bagulho Ah, sei lá Eu Posso estar viajando Mas sei lá Mas é isso, então, pessoal Vou ficando por aqui Fica um grande abraço E um até... Mais Fui!